Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo. Eu sou o José. E hoje somos um dos maiores fornecedores eletrônicos do Brasil. Hoje eu vou apresentar pra vocês a loja de São Carlos. Tá bom? Vamos lá com a gente. A diversidade de películas com a gente é enorme. Você encontra tudo pra sua loja aqui. Mais uma novidade. Película 9D, 3D e película de cerâmica. É isso aí. Não para pela aí. Temos também a diversidade de carregadores, tudo em eletrônico pra sua loja. Vem cá com a gente rapidinho, não é? Temos de tudo para sua loja. Não perca. Vem correndo a aproveitar aqui com a gente. Temos carregadores, capinhas, películas. Temos carros, mouse, todos os modelos. Tudo que é lançamento você encontra aqui no atacador eletrônico. A diversidade aqui com a gente é enorme. Tudo que você precisar na sua loja está aqui. Se você é de São Carlos, região e não conhece ainda o atacador eletrônico, você tá perdendo a parceria de sucesso. Então corre aqui com a gente e vem ser o vencedor. A diversidade aqui com a gente.